Música Festa Junina da Família Grindélia E a Grindélia que agora esse mês que está entrando aí comemora 38 anos no mercado E já começam as comemorações, né Creuta? Ah, eu acho que a gente tem que fazer isso, porque o grupo de colaboradores é grande E receber a família desses colaboradores e parceiros é muito gratificante, né? Eu tentei fazer isso há um tempo, mas é difícil no espaço, horário Aí resolveu fazer Junina Nossa, o pessoal amou, eles acharam que era a melhor coisa que eu estava fazendo Vieram todos com a família, olha que delícia E o gostoso é que os filhos gostam de saber onde é que a mãe trabalha, onde é que o pai trabalha Eles adoram, né? E estão tudo orgulhosos Já teve uns que já foram passear até no laboratório Hoje pode, hoje você deixa? Hoje pode, pode falar na porta Então isso é gostoso, né? É, é uma... a gente trabalha o tempo todo E a família às vezes fica curiosa por saber onde é, como que é, né? Então foi muito legal, gostei da ideia do primeiro arraial E são 38 anos de Grindelha, Creuta 38 anos, a hora de dia 20 de julho Meu Deus, eu não acredito Nenhum Eu estou falando assim, eu falo, gente, eu estou no pique todo, estou fazendo, trabalhando o tempo todo E falo, gente, mas até quando eu vou aguentar isso? Mas, sei lá Pra sempre Pra sempre? Vou lá, vou na luta, vou na luta, vou, continuo, né? Porque a idade chega, você fala assim, ah, não vou parar Mas, gente, eu amo isso daqui, não adianta Bom, eu estou falando 38 anos da farmácia Mas hoje não é só a farmácia, né? Hoje tem o empório e o restaurante também É, na verdade, hoje o grupo está maior Porque tem, agregou o empório Empório, que na verdade é o armazém, chamado de armazém E o restaurante tem uns 7 anos, legal 7 anos, já Então, o armazém já tem mais ou menos 10 anos Então, é um complexo hoje, né? Muito legal, eu estou super cada dia mais feliz com isso E o restaurante continua atendendo todo dia, comida vegetariana? Vegetariana, vegana também De segunda a sexta, das 11h às 2h30 E o armazém tem, para todo tipo de dieta Low carb, para quem tem alguma intolerância Vegano, para dietas especiais O armazém é realmente, hoje, um sonho Realizado Hoje está todo mundo aqui, tem quantas pessoas aqui hoje? 220 pessoas Porque só de funcionário tem quantas pessoas? Olha, funcionários são 52 Sensacional 52 Então, com a família, hoje, deu 220 Porque os parceiros estão aqui, como você, como o Jó, como o João Toda a equipe está presente Obrigada, Criosa Obrigada a você, Malu, um beijo Bom, e a farmácia Grindelha completa 38 anos E olha só, essa moça aqui, né? Essa moça aqui está desde o começo aqui com a farmácia Já aposentou e ainda está aqui, Cidinha? Sim, estou aqui há 36 para 37 Já aposentei faz 5 anos Está indo para o sexto ano E estou aqui ainda E hoje, a ideia de reunir toda a família aqui Tenho certeza tem teu dedinho, ok? Toda a família Grindelha? Tem, tem Eu e a Criosa conversamos bastante Queríamos fazer uma coisa legal Espero que esteja de agrado a todos Com certeza, os funcionários e familiares estão amando E esses anos todos de farmácia São 38 anos de farmácia Que vem aí a primeira farmácia pioneira de manipulação O que significa tudo isso, Cidinha? Olha, um sucesso, além do sucesso Mas é um amor, é uma família muito unida E a gente tenta passar isso para os nossos clientes Inclusive, aqui hoje tem vizinhos e alguns clientes também Vamos me dar os vizinhos, se fizer barulho já Ah, é, a gente já garante que eles não vão achar ruim Mas ficaram muito felizes de estarem aqui com a gente Se ofereceram para ajudar, foi muito legal Obrigada, Cidinha Obrigada, eu que agradeço Bom, e o João Espoja aí, bastante atuante Nas redes sociais, que você conhece da telinha É cliente Grindelha Principalmente do restaurante, também aí do armazém, né? Exatamente, Malu E a comida gostosa, né, João? Muito boa, tudo bem? Tudo bem Prazer em falar com vocês Faz uns 5 anos já, eu acho, mais ou menos Que eu vim aqui na Grindelha E sempre vinha aqui, almoçava um pouco mais tarde E encontrava opção de almoço Às 2 horas, 2 e meia Que não é em todo lugar, né? Que a gente encontra uma comida de qualidade nesse horário Entendeu? Porque às vezes você vai num bife aquilo, por exemplo, né? Ele dá aquela coisa mais desde as 11 horas Aqui não, é o prato pronto, que eles vêm, te servem Sempre uma comida fresquinha Produtos orgânicos Com arroz integral Uma coisa que a gente percebe que é de qualidade É um alimento que faz bem pra gente, né? Então eu gosto muito de vim aqui na Grindelha Por isso que eu falo bastante também da Grindelha Nas minhas redes sociais E acho muito legal, muito gostoso É uma opção de alimentação Muito saudável no armazém Além dos benefícios de usar Um medicamento manipulado, né? Eu sou mais cliente do armazém Do almoço Dos produtos que eles vendem A Prevenção, né? Isso Eu acho que a saúde tá muito no que a gente come Exatamente Eu já ouvi falar isso muito Acho que eu tenho ainda muito a melhorar com relação a isso Porque a gente come muita porcaria Não adianta Mas é que na nossa vida a gente sai muito Vai em muitos eventos E acaba comendo outras coisas Mas só de você já almoçar aqui Já é um equilíbrio, né? Você já tá buscando alguma coisa Então você já tem que ter equilíbrio ali, né? Exatamente Dá vontade da gente comer de vez em quando Alguma coisa, um refrigerante Uma coisa assim, ok Mas aqui eu acho muito legal Essa alimentação saudável Os nutrientes, né? Isso E as opções de pratos vegetarianos É muito bacana Tipo, hambúrguer de lentilha Uma delícia Eu gosto muito integral Amo É gostoso também, muito bom Ele é diferente de todos os outros, né? Muito bom Tem muita opção de qualidade Vale a pena o pessoal Quem não conhece, vem conhecer É muito bom mesmo Você quer ver o João? Vem aqui almoçar na Grindelha Obrigado, João Obrigado, velho!